Eu estou com fome, quero comer bem. Então vamos, vamos ver o próximo para comer bem. Os jurados estão decepcionados com o nível apresentado até o momento, mas Martim pretende ganhar o primeiro avental com uma aposta ousada. Atrapalho? Não, imagina. É um risoto pelo jeito. Vou fazer um risoto de morango, tenho que cozinhar com bastante confiança naquilo que você está fazendo e muito amor. Você está me dizendo que vai chegar lá impecável. Eu tenho certeza. Você cozinha há muito tempo? Eu tenho 20 anos, né? Mas eu já... Então não pode ser muito tempo. Não, mas assim, eu sempre, desde pequeno, eu sempre fui muito ligado à gastronomia. Daí meu paladar sempre foi muito mais aguçado. Você acha que você é um prodígio? Se eu estou aqui, é por alguma razão, né? É, um pouquinho, por favor. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, e você? Também, tudo perfeito. Vai fazer o quê? Eu fiz um risoto de morango para vocês, com brie e uma redução de balsâmica. Você está ciente da loucura? Já imagino que deve ser uma coisa bem louca, e é isso que eu quero. Não, não, não. Dá loucura de fazer um risoto de morango. Ah, é? Essa é a loucura? Não. Opa. E essa receita, de onde saiu? Ela é italiana mesmo. Meu avô trouxe... Eu nunca... Nunca tinha ouvido falar. Essa panela não é muito larga para fazer um risoto? Ela é bem larga, só que a retenção de calor dela é boa para manter a temperatura correta do risoto. E o que você veio fazer no Masterchef? Eu vim mudar de vida. Eu vim procurar aquilo que eu realmente gosto, que é cozinhar. Isso é a redução de balsâmico? É, redução de balsâmico, sim. Você comprou? Então, eu comprei. Mas é uma marca muito boa. Mas um bom cozinheiro, ele faz a própria redução. Olha a cor. A redução de balsâmico parece chocolate? Já foi, Zé. Eu não sei se é sobremesa ou não. Vou começar a parar a decoração. Eu estou muito honrado já de vocês estarem podendo provar o prato. Eu estou muito honrado já de vocês. Eu tenho um restaurante há 10 anos. Quando eu abri o sal, eu era muito louco. Eu ficava de madrugada comprando coisa em feira, inventando mil e uma coisas. E eu não tinha medo de errar. E um dia, eu fiz um risoto de morango. Pus naquele dia para vender o prato, mas depois não voltei a fazer. E 10 anos depois, eu me deparo com um sujeito que faz o risoto de morango. Ele não me agradou muito. Se estivesse perfeitamente bem feito, é um prato de três estrelas Michelin. De acompanhamento de alguma coisa. Não, é super, é um risco. Ele já está muito metido. Não, mas não estou falando que ele é o três. Não vai andar ele em cima da cabeça. Não estou falando isso. Estou falando que o conceito de pensar no... O cheiro desse prato é perfeito. Está mal feito. Não está perfeito. O arroz está cru. Falta suculência. A redução de balsâmico para. E não é ruim. Eu imagino esse risoto acompanhando uma velha criada. Sim. Não achei esse prato desagradável. Esse. Para mim, não está no MasterChef. Martim, sim? Vem, pega teu avental. Obrigado. Obrigado. Eu não vou desapontar vocês, eu prometo. Quero ver. Muito emocionada. Você acha que você entrou lá um e saiu o outro? Com certeza. Muito mais humilde e entregar o máximo nesse programa. Parabéns. Obrigado. Você mereceu pela ousadia. Obrigado. Fá feliz. Finalmente, um prato conseguiu seduzir os nossos jurados. Para os outros competidores, aumentou a esperança de também ganhar um avental. Eu sou Marisol, tenho 21 anos. Minha avó sempre fez muita polenta. Eu sempre gostei muito. E aí, vó, se aprova, vem cá. Ela mexe muito com as minhas panelas. Tá bom, Apolino. Tá bom, Apolino. Muito obrigada. Michele, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um bolinho de arroz, recheado com chuchu e camarão. Por que você escolheu essa receita? Eu quis dar essa cara de boteco, para lembrar o Rio, para levar a favela. Meu nome é Eduardo e eu estou preparando um porco caramelado com purê de abóbora e eu ainda vou fazer uma paropa de erva mate. Mas eu vou confessar uma coisa, é a primeira vez que eu estou fazendo esse prato. Olá, tudo bem? Tudo bem. Como você se chama? Marisol. De onde você é? Eu sou do Rio de Janeiro, da favela da Maré. Eu sou de Tio Hugo, uma cidade bem pequena lá do Rio Grande do Sul. O que você cozinhou? Eu cozinhei um frango dourado com polenta. Essa polenta você cozinhou com algum caldo específico, com água? Eu coloquei um caldo de frango. Você fez um caldo de frango? Não. Eu usei um caldo pronto de frango. Por que você não mente? Se eu sou do seu lugar, fala, não, eu fiz com o frango, tá, 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 eu mento. Ah, porque não pensei, não passou pela minha cabeça mentir para vocês. Que bom. O prato é um porco caramelado com purê de abóbora e bergamota e farofa de erva mate. Tenho levemente amargo da erva mate, só que depois tenho levemente amargo da bergamota, então tem dois levemente amargos. E fora o bolinho que você vai fazer, o que você gosta de cozinhar mais? Cozinha de casa mesmo, assim. Arroz, feijão? É, trivial. Você é uma pessoa competitiva? Sim. Porque você sabe que aqui é coisa... Você parece esse negócio no cabelo, o negócio aqui. Não é uma árvore de Natal, mas você parece meio hippie, não? Meio o quê? Hippie. Hippie? Eu não gosto muito do hippie. Faltam 40 segundos para você montar o prato. Gente do céu, montar prato é uma coisa que eu não tenho experiência. Aí. Eu não gosto muito do hippie. Eu falhei no fogão. Ele é muito útil. Bonitas as cores, hein? Begante. O fogão daqui é bem forte. Deu uma tostadinha sem querer. Como você pensa? Não, deu uma queimadinha de fundo. Meu papel é ser júri de um concurso que procura o primeiro cozinheiro amador do Brasil que quer se tornar um chefe de cozinha. Você é uma cozinheira de mão cheia, o teu bolinho é delicioso, o teu molho é um amor. Mas você não é masterchef. A foto desse prozão de sabor, parece que você pegou sobra do giradera que você botou nesse prato. Faltou um pouco de tempero, se amar e sol, achei que você ia trazer o sol, mas ele está um pouco escondido. Eu não sou acostumado a apoiar esse tipo de comida, mas eu vou dar um sim para você. Que é um belo prato de dona de casa. Eu gostei do sabor do frango. Eu vou te dar um sim. O cozinano é um hobby para hippie. Mas eu não sou mãe. É um modo de vida também. Você pegou um belo frango, você deu uma... Mas tem gosto, tem sabor. Ok, vou te dar um sim. Eu gostaria do seu bolinho. Que ótimo. Mas... O que a gente busca é além. Eu quero muito aprender. Muito. E multiplicar isso. Não. Vou te dar um não. Eu vou te dar um sim. E vou acreditar que você pode fazer melhor. Ai, muito obrigada. A gente vai estar com prazer. Obrigada. Eduardo, eu acho que você fez um prato ousado que tem características de restaurante. E para mim, sim. Pelo pouco que eu vi, talvez não tenha o perfil para estar em uma cozinha profissional, mas eu gostei do seu prato, vou te dar essa chance. Pula, pula, pula. Meu nome é Thiago Talamonte, tenho 29 anos. O meu interesse pela alimentação vem da macrobiótica. Sou um surfista do aroma e do paladar, desse caminho eu não arredo mais o meu pé. Estou preparadíssimo, seja o que Deus quiser. Boa noite. Saudações, boa noite. O que você vai fazer? Eu vou fazer um suco biogênico para vocês nesses cinco minutos. Biogênicos são os alimentos, são os germinados e os matinhos de certos cereais que potencializam o conteúdo energético. O que você faz na vida? Eu sou instrutor de yoga, músico, filósofo. Eu vou dar um super up no seu fígado, no seu pâncreas. O bebê que eu comi da minha vida, eu não acredito que você vai arrumar meu fígado. Não diz que a cenoura... Não, isso aqui é... Lavoel, talamada... Tudo orgânico. Tudo orgânico, vem da terra. Então, mas a terra tem os seres que se chamam biomoduladores. A gente tem um quatrilhão de bactérias nos nossos intestinos. Mais do que as cem trilhões de células que compõem o nosso corpo. É um concurso de cuisina, não é um concurso de apotiqueira, de farmacia. Hipócrates, o pai da medicina, dizia que o seu alimento... Para, deixa com esse cara, porque eu não aguento mais. Que o seu alimento seja o seu único remédio. Faz o teu suco. Vai lá para o teu. Um pouco mais de água. Thiago, isso é um purê. O cara nasce para trabalhar no circo. Muita gente usa esses copos para tomar cerveja, tomar breja, né? A cerveja acaba com a vitamina A do C. O seu corpo. Esse cara é maluco. E esse licor aqui, ó, ajuda a repor. Olha que maravilha. Os carotenoides, a entrada. Terminou? Terminou. Não, não, deixa tudo, deixa tudo. Terminou. Por que quatro? É porque eu gostaria de desejar saúde para nós todos e para todo o Brasil, assim, junto, brindar. Eu não estou aqui para comemorar nada, né? Mas o vantagem da sua comida é que não precisa nem de talher para comer. Não, isso é a entrada. Esse é o meu prato. Então vai, põe aí, pô. Então você fez um suco e trouxe a comida? Sim, senhor. Eu posso falar o que é? Isso aqui é arroz negro. Com ele vem o amendoim, que é rico em todos os aminoácidos essenciais para a nossa saúde. E o gergelim, que tem uma biodisponibilidade de cálcio e uma digestibilidade no nosso organismo muito acentuada. Desculpa, eu não vou experimentar. Eu não me sinto inseguro. Olá, Thiago. Olá, tudo bem? Namastê. Namastê. Delícia. Obrigada. Sabor da natureza. Suco biogênico. Você cozinha ovo? Não. Eu sou vegano. Eu não, tipo, uso gorduras oxidadas. Se amanhã eu te dar metade num boi, eu te dar uma faca, você corta, você desousa, você assa, você experimenta, você tempera. Então, na verdade, eu com a consciência que eu tenho, eu enterraria a metade do boi e acenderia uma vela. Para mim, comida e prazer não é medicina. Adoro comer, adoro beber. Eu faço isso no dia. Não, mas isso dá para ver assim... Dá para ver, né? Nitidamente. Eu sou bonita. Nitidamente. Dá para ver. Mas é uma forma de vida, cada um escolhe sua vida. É, exatamente. Para mim, você não pode ser Masterchef. Beleza. É impossível. Muito obrigado. Thiago, o teu suco é delicioso. E o teu prato é delicioso. E eu até te daria um sim. Mas pra que eu vou te deixar nesse programa, assim? O programa se chama Masterchef e você é um yogui, natureba, vegano. Então, se você continuar nessa competição, você vai se encontrar com bichos para cozinhar, ovos, queijos e um monte de coisas que não fazem parte da tua ideologia. Namastê, mas não. Talvez um Masterchef vegano. Tenho certeza que você iria ganhar se tivesse uma categoria dessa. É nóis. Obrigado, amigo. Obrigado. Valeu. Deixa um para mim. Obrigada.